Olá, eu sou a doutora Ingrid, advogada, escrita no ABRJ 188-714, jornalista, número de registro 42493. Tô exercendo as minhas prerrogativas e quem me censurar vai tomar processo. Então, gente, continuando, não sei se vocês lembram, mas quem nomeou o Alexandre de Moraes foi o Michel Temer. E o Michel Temer também é investigado da Lava Jato. Um detalhezinho importante que eu lembrei aqui, deputados acionaram o Alexandre de Moraes por plagiar, sim. Ele fez plágio, ele copiou itens de livros de outros juristas, dizendo como se fosse dele. Resumindo, isso é quase uma fake news. Ou seja, ele foi processado no Conselho de Estica por plágio acadêmico. Será que eu não sei mais o que significa a palavra reputação ilibada, exigida, para um ministro do Superior Tribunal Federal? E sabe o que é mais, assim, engraçado? Coincidência, claro, eu não tô aqui pra acusar ninguém. Bem, que o Valdir Damus, que era presidente da OAB do Rio de Janeiro, advogado de Lula, responsável por tirar Lula da cadeia, foi um dos advogados que representou contra ele no Conselho de Ética e entrou com um monte de pedido contra o Alexandre de Moraes. E hoje, eles viraram amigos. Há pessoas que dizem que eles vão virar até ministros juntos, né? Porque o presidente Lula vai indicar, já que ele fez um bom trabalho em soltar o presidente Lula com a ajuda do Alexandre de Moraes. Só coincidência, gente, de forma alguma. Eu acusar alguém, que você tem que acusar alguém, você tem que ter provas. Então, só estou contando pra vocês das coincidências. Hoje, Valdir Damus, Lula e Alexandre de Moraes, ó, amicíssimos. Ou seja, ele foi empossado indevidamente no cargo, sem os requisitos necessários pra poder assumir o cargo. E logo em seguida, depois que caiu o avião do ministro relator, ele vira relator do caso. Anula todos os processos de Lula e coloca ele elegível novamente. Só coincidência. Então, começa a era do imperador Alexandre, com as suas leis alexandrinas, transformando a nossa Constituição Federal numa fake news. Artigo 5º, então, que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Esse aí, ele cuspiu em cima e pisou. E eu vou provar pra vocês agora, ao longo desse e do outro vídeo. Artigo 5º, parágrafo 2º. Ninguém é obrigado a fazer nada, se não em virtude de lei. Tá lá o artigo 2º. Me segue, curte e compartilha pra parte 2. Quai, seu app de vídeos curtos. Vamos lá.